Salve, salve, boleirada! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Rumo ao Pro. Se você não me conhece, LDP, Lucas de Paula, ex-atleta profissional e universitário D1. No vídeo de hoje eu vou passar pra vocês o treinamento que eu fiz essa semana com o jogador Renato Cajá. Dispensa comentários, ídolo da Ponte Preta, jogou na China, jogou na Arábia, jogou no Grêmio. O Renato Cajá é um meia armador ali, camisa 10, batia falta. Você que é Botafoguei, você lembra bem, né? Infelizmente ele nunca jogou no meu Coringão, mas pelo menos eu tive o privilégio de treinar com ele. Tenho mais sessões pra fazer com ele durante essa semana. E a gente fez um treino muito fera com o preparador físico Thiago Vegete, ex-Guarani, ex-Ponte Preta. Baita preparador físico também, amigo, mora aqui na região de Campinas. E o Vegete montou um treino pra mim e pro Renato Cajá de resistência à Nairobia com um pouco de força e velocidade. Vocês vão entender porquê. Fizemos dois exercícios. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e lembre-se, se você quer programação com treinos pra preparação física, se você é jogador de futebol, visite meu site rumoalpro.com. Lá tem vários programas dependendo da sua situação. Então se você tá se preparando pra uma peneira, tem um programa de pré-temporada. Se você já tá no campeonato e quer manter a forma física, tem os jogos de 90 minutos de temporada. Tem programa pra hipertrofia, tem programa pra queima de gordura. Então dá uma olhada e usa o cupom RP10 que você ganha 10% de desconto em qualquer programa que você comprar. No meu site tem assessoria também, caso você queira alguma coisa mais personalizada, um negócio mais específico. Se você quer que eu treine você e te ajude a alcançar seus objetivos, também tem assessoria rumoalpro lá no meu site. Beleza? Então deixa o like, se inscreve e vamos mostrar pra vocês como que foi esse treino aí com o Renato Cajá e com o Thiago Vejete. Tamo junto e rumo ao pro. É nóis! Bom, bolerada, como eu falei pra vocês, nós fizemos dois exercícios. O primeiro exercício com a tração, o cinto elástico, que é um trabalho ali de resistência de força. Então o seu companheiro vai causar uma resistência ali, ainda tem a resistência do elástico e você vai tentar ao máximo aplicar força no chão pra se movimentar. E o segundo exercício é a mesma coisa, só que em vez de ter uma resistência com a tração, com a cinta elástica do seu companheiro, a resistência era causada pelo paraquedas. E o paraquedas que o Thiago trouxe era gigante. Eu não sei nem quantos quilos que aquilo simulava, né? Eu tenho um aqui que simula mais ou menos uns 10, 15 quilos. O do Thiago provavelmente simulava ali uns 30, uns 25 quilos. E pra quem é do mundo da preparação física, sabe que correr com resistência é uma das melhores maneiras de você ganhar velocidade. Por isso que um treino como esse, que a gente fez, acaba tanto trabalhando a parte de resistência, né? Tanto a aeróbia quanto a anaeróbia, porque você vai ver que o treino dura ali mais ou menos uns 40 minutos. Trabalha também a resistência anaeróbia, por quê? Porque você tem que se recuperar rapidamente de uma ação de alta intensidade. E acaba também ajudando você a ganhar velocidade. Por quê? No primeiro exercício, com a tração, você faz força. No segundo exercício, com o paraquedas, você tem que fazer força com velocidade, né? Porque é um tiro. É um tiro ida e volta. E você vai tentar acelerar o máximo que você puder. Óbvio que você não vai atingir a velocidade máxima por conta do cansaço. E por conta também da resistência do paraquedas. Mas você tá ali fazendo um movimento de alta velocidade. Mas vamos lá então. Como que a gente organizou esse treinamento? Depois do aquecimento, obviamente, no exercício da tração, a gente fez o quê? Fizemos, cada um fez 4 repetições. E o tempo de descanso entre essas 4 repetições, era o companheiro fazer o movimento, fazer a atividade. Então o Renato Cajá fazia a tração, eu segurava. E na volta, eu fazia a tração e o Cajá segurava. E a gente fazia 4 repetições. Logo em seguida, o que acontecia? A gente já ia para o exercício do paraquedas, sem descanso. E aí o Cajá já fazia uma repetição e de volta no paraquedas. Os cones acreditavam mais ou menos a 10 metros de distância do outro. E eu já pegava o paraquedas e ia. Pum. Ia e voltava. Então 4x4 e a gente repetiu tudo isso 5 vezes. E sempre que a gente terminava 4 repetições da tração e 4 repetições de paraquedas, a gente descansava 4 a 5 minutos. Para a gente se recuperar bem. Porque eu falei, a gente quer fazer as 4 repetições desse treinamento com a maior intensidade possível. Beleza? Então por isso que o descanso entre os blocos é grande. 4, 5 minutos. No total, deu mais ou menos uns 40 minutos. Então por isso que eu falo para vocês que também trabalhou bastante a parte aeróbia. Agora um recado antes de você tentar fazer esse treino. Primeiro, a intensidade dele é um pouco elevada. Se você é iniciante, se você está começando agora, se você está voltando agora a treinar, voltando de alguma lesão, não acho que é o melhor treinamento para você. Acho que é melhor você fazer um treinamento um pouco mais leve, com a intensidade um pouco mais baixa. Porque o Cajá, ele está parado só há duas semanas. Então é um jogador que está ali, numa forma física boa. Eu também sou um cara que sempre estou treinando. Então o VG já consegue colocar uma intensidade mais alta para a gente. Porque, velho, eu que sou um cara que sempre estou bem fisicamente, o coração subiu. Subiu aqui na boca. Principalmente na hora que você vai para o paraquedas, irmão. É complicado e tal. Um sol do caramba. Mas eu gostei muito desse treino. Você sente que as pernas trabalharam mesmo. E lembre-se, esse é um treino para você fazer no off-season. Acho que já fica um pouco pesado se você está em temporada. A não ser que você diminua o volume de treino. Ao invés de fazer quatro repetições, fazer duas, três séries e acabou. Porque pelo que eu senti depois do treino, fica bem pesado para você que está em temporada tentar fazer esse treino. A não ser que você esteja num dia de descanso. No sábado você foi para o jogo, mas não entrou, ficou no banco. Aí até dá para encaixar esse tipo de treinamento na sua rotina. E mais um recado, boleirada. Eu tenho o meu canal pessoal, onde eu postei o outro treino que eu fiz com o Renato Cajá. Mas é que lá no meu canal pessoal eu posto vídeos num formato mais vlog, mais resenha. Então se inscreve no meu canal pessoal. É Lucas de Paula com K e Z. Lucas de Paula tudo junto. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá tem o treinamento aeróbico que eu fiz com o Renato Cajá. Me segue no Instagram também, que lá eu sempre posto alguns lances de treinos. Nem tudo que eu consigo gravar eu consigo colocar aqui no YouTube. Então a maioria dos vídeos que eu coloco estão lá no Instagram e no TikTok. Lucas de Paula e arroba Rumo ao Pro. Mesma coisa. E lembre-se, se você precisa de mais treinamentos como esse, sessões de treino com séries, repetições, tempo de descanso, instruções, vídeos tutoriais. Vai lá no meu site rumo ao pro.com e veja qual é o melhor programa de treinamento para você. Beleza irmão? Cupom RP1010 por cento de desconto lá no meu site. Tamo junto e Rumo ao Pro. É nóis. Cupom RP1010 por cento de desconto lá no meu site. Cupom RP1010 por cento de desconto lá no meu site. Cupom RP1010 por cento de desconto lá no meu site. Cupom RP1010 por cento de desconto lá no meu site. Cupom RP1010 por cento de desconto lá no meu site. Cupom RP1010 por cento de desconto lá no meu site. Cupom RP1010 por cento de desconto lá no meu site. Cupom RP1010 por cento de desconto lá no meu site. Cupom RP1010 por cento de desconto lá no meu site. Legenda Adriana Zanotto